E fala aí galera, beleza? Eu sou o Arkany e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Mano, você deve estar se perguntando agora, né? Caraca, mas seu nome não era Matilai, seu nome agora é Arkany? Como assim? Tipo... Eu não tô entendendo mais nada. Bom, então, Matilai é um nome feio que dá vontade de você chorar quando você escuta esse nome, né? De tão feio que é. Então, eu, tipo, pensei um nome bem da hora e Arkany. E daí eu pensei no nome Arkany, que eu achei que ia muito da hora. É bem mais bonito que Matilai, né? E, bom, hoje eu vou jogar aqui aquele modo do The Walking Dead com o Paulo. Fala aí, Paulo. E fala, galera, beleza? Mano, então, o Paulo... Ai, meu Deus, quase que eu entrei naquele mapa. O Paulo, ele... Tem um canal, né? E o nome do canal dele é... Ah, o PI200. Pronto. Aqui, ó, eu já coloquei o mapa do The Walking Dead. É, eu também coloquei. Nossa. Clóxico, a gente colocou ao mesmo tempo. É. Vamos tentar fazer o Perfect Time? Vai, peraí. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Saudação de Wakanda. Peraí, deixa eu fazer aqui essa dança. Peraí, deixa eu achar. Nossa. Ah, é, vamos. Vai, 3, 2, 1. Não dá, não dá. Ah, é muito difícil, tá. Vamos logo jogar, que é o que eu quero, né? É o que todo mundo quer. Que eu jogue. Que eu entre no mundo e jogue. Eu vou começar aqui o jogo. E, galera, como vocês podem ver, eu desbloqueei a skin da Alexa. E é muito legal essa skin. Beleza, então. Ó, a gente tá nesse... Nossa. As fazendas. Nossa, eu spaw mei aqui na casa, não é? É, eu spaw mei fora. Mano, eu espero que eu não tome o copyright por causa dessa música, né? Você, você diz que eu to doar o King Dead, né? Tá spawnando, eu tô spawnando, não é? Eu também posso reclaretar, acho que é até melhor reclaretar. Eu tenho que ser um pouco mais rápido que esses zumbis. Peraí, deixa eu ver, peraí. Eu ia ver o que que aconteceu, tirar com aqueles zumbis, aqueles zumbis. Beleza, acabou. Vai acabar a música, porque eu já tava ficando com medo aqui, velho. Ô, você disse que essa música é do The Walking Dead, né? É, eu espero que eu não tome direitos autorais por causa disso. Mas acho que eu não vou tomar. É verdade, eu só não entendo como é que eles conseguem colocar essa música nesse mapa. Ah, ele não sei. Não sei também. Eu não sei como é que eu vou colocar a música. Bem, na verdade, eu não sei criar mapa. Mano, é bom eu ficar picaretando, porque senão eu vou gastar muita munição. A munição é muito importante. Pior que se eu ficar picaretando aí, um monte sim consegue me acertar. Ai, 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 ai. Nossa senhora, como que eu tô zumbi aqui? Ai, corre. Trick shot, trick shot no zumbi. Nossa, eu tenho que tomar água. Corre pro negócio de água, corre pro negócio de água. Eu vou tomar dano. Cara, eu vou abrir o celeiro ali, mano. Ah, não, velho, não faz isso. Eu vou lá pegar uma arma na Mystery Box. Por favor, não faz isso, não abre o celeiro. Não, sério, sai muito desvídeo. Logo de ver o celeiro já me lembra... Não, eu não vou dar spoiler, mano. Você já falou que te lembra. Nossa, eu ganhei uma minigun. Muito bom. Você já falou que te lembra. Pode ter gente que não come a cena. Pode ter gente que ainda não se assistir. Você já falou que te lembra uma cena do The Walking Dead. Beleza, os bichos começaram a vir. Ai. Eu só tenho... Ai, a arma tá super aquecida. Socorro. Socorro. Eu perdi. Eu tô sem munição. Ai, eu vou morrer. Paulo, me dá cobertura. Morri. Não fica no meio, que senão você toma mais dano. Eu tô com 5 de vida e 3 shieldinho. Não sei como eu tô vivo. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, por favor, não. Não, 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 não. Não, mano, é muito difícil. É muito divertido, mas é muito difícil. Tá, vamos começar de novo. Agora eu que spawnei dentro da casa. E caso vocês gostarem desse mapa, vai tá no link da descrição. Aqui no link da descrição. Vai tá o código aí na descrição. Aqui no link, meu Deus. Link da descrição, que legal, nossa. Falei certinho agora. Vai tá na descrição. Nossa, tentou dar um HS bonito no zumbi. Tem que chocar o zumbi. Cara, eu falei certinho. Link da descrição. É. Perfeito. Aqui no zumbi, eles são mais de boi, então eu não tô brincando de picareta. Eu vou picareta porque não gostar muito disso. Eu recomendo vocês também. E aí Ah, ele carregou. E dá pra comprar com... Ah, eu acho que eu vou comprar em... Balor. Nossa, agora eu esqueci, né? É... O código desse mapa aqui. Não, mas depois eu vejo, daí eu coloco na descrição. Beleza. Tem lá no vídeo do Dengos o código do mapa. Opa, eu procuro no Google. É só HS. Ai. E, sai daqui. E aí. 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 Ah, como que não pegou na cabeça? Meu Deus, socorro. Cara, eu vou ali perto do negócio de tomar água. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ficar com sede. Vai, eu vou ter que ser o melhor caçador de zumbis do jogo. Aê. Eu tava aqui perto. Fez um problema. Olha só, eu sou salvador. Como assim? Você virou salvador? Não, eu tive só por causa que eu tava aqui perto. Porque eu já sabia que a gente ia ficar com sede. Então eu peguei e tomei na... Ah, que coincidência. É, é... Tem o salvador também na série do Talking Dead. Sério? Que legal. E eu nem sabia disso. É, eu nunca assistia. Claro que eu não ia saber. Que coincidência. Mano, é agora que eu começo a ver esses... Os... Os... Esses... Os... Meu Deus! Os... Aqueles zumbis com 400 de vida. Esse aqui. Nossa, ele atinge demais, mano. Socorro. Ai, sai daqui. Espera, vou tentar chegar aqui. Paulo, tenta atrair eles, que eu vou atirando. Ai, vou tentar, mano. Ou eu tento atrair eles, aí você vai atirando. Nossa, eu tô com pouca vida. Nossa, eu tô com pouca vida. Foi um. Foi um de 400 de vida. Ai, 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 socorro. Ai, que susto. Ah, tô uma picaretada. Ué, esse aqui não tem, mas... Ah, ele... Esse aqui é outro, ele não tem. Ai, socorro. Mano, não, 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 não. Cinco segundos. Dois segundos. Boa. Sobrevivi. Consegui. Ah, é. Vamos ver o que eu vou pegar. Caraca, isso aqui é quase... Ah, velho, você tem... É... Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Não, eu tenho 115. Você pode comprar um kit pra mim? Nossa, sério, eu preciso muito de vida. Obrigado. Ai, hoje não dá pra... Não dá pra dropar. Sério? Ah, ah, não... Ah, não precisa dropar. É, tomar água resolve o problema. Tinha um monte de zumbi ali, vão todo mundo. Minigo pegou todo mundo. Eu vou comprar a bala de minigo. Ai, tem aquele zumbi lá de fumaça. Esse zumbi de fumaça é horrível. Muito... É, isso é verdade. Horrível, muito horrível. Ai, sai. Sai daqui. Ó, esse aqui tá travado. Ué, o zumbi tem um zumbi... É, tipo, esses zumbis tem um zumbi... Zumbis que ficam travados. Esse tipo... Tinha dois zumbis que tá travado. Perto de um. Ah, velho. Meu Deus, esses... Esses zumbis... É... De 400 de vida, eles são muito fortes, velho. É muito difícil matar eles. Fecha aqui que daí atrasa eles. Que eles abrem as portas também. Daí já atrasa eles. Eu consigo... É, me dá vantagem. Beleza. Beleza, eu tô sem munição. Agora eu tenho que correr. Agora eu vou ter que correr. Ai, socorro. Você acabou de atrasar um zumbi ali. Ai, socorro. Ai, socorro, socorro, socorro. Jesus. Meu Deus do céu. Socorro. Tem zumbi correndo atrás de mim, mano. Nossa, tem zumbi pra tudo quanto é lado. Só mais... Só mais... É... Cinco segundos. Não! Só mais um. Yes! Valeu. Acho que você vai ficar com sede. Não, se dá sede aí você já vai dar ok já. Não, tomara que dê sede agora. Oh, fica aí perto. Daí você toma água se der sede. Porque daí... Cura os dois. Olha, dá pra dropar ouro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui pra você comprar kit. Fica ali perto da... Onde tem água. Não, deu, não, deu. Deu ruim, deu ruim. Ah, não. Deu sede, deu sede. Droga. Ainda bem que eu tô perto. Nossa, eu ganhei um revólver. O revólver tem que dar bastante dano. Dá 100 de dano na cabeça. Ah, não. Não, esses um vírus tem 300 de vírus, eu acho. Você quer um macaco 47 verde? Não sei. Tentar atrasar os zumbis. Ai, mano. Socorro, me ajuda aqui. Peraí. Mano, eu preciso de bala. Ai, socorro. Isso é muito tenso esse modo, velho. Ah, eu consigo comprar um... Consigo comprar um story box. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Aqui, só que aqui eles ainda conseguem me... Eles... Percebem que eu tô aqui, né? Infelizmente, eu não consigo me esconder nesse motor agora. É, devia ter alguma coisa pra eu conseguir me esconder. Ah, não. Tem um vindo. Ah, você não vai conseguir. Eu falei. Nossa, mano. Eu não acredito. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Deu sede, deu sede. Caraca, é aqui. Aqui, 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 aqui. Ae, consegui. Eu quero muito comprar a LMG. O quê? Ai, eu quero muito comprar a LMG. Meu Deus do céu. Eu ganhei o melhor caçador de zumbi agora. Carrega essa arma. Ai! Nossa, mano. Que condido. Como assim? Tinha um na porta, me prendendo e tinha outro atrás. Nossa, que tenso. Nossa, mano. Você vai finalizar? Alô? Alô? Você vai... O quê? Não, tá me trolando, né, Matheus? Cara, eu sei que você tá me trolando. É. Ué, eu sei que você tá me trolando, cara. Ué. Mano, eu não disse que eu vou... Ah, meu Deus. Acabou. Você tá me trolando, né, Matheus? Vou comprar mais munição. Papo! Ah, só sei que você ganhou. Galera, eu vencer o meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei o que aconteceu com o microfone do Paulo. Mas então foi isso. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e falou! Falou!